Olá! O sonho de ter a sua casa, poder desfrutar da convivência com pais e familiares não é uma realidade para todas as crianças e todos os adolescentes. Cerca de 5 mil deles ainda esperam por uma família. O que fazer para reverter esse quadro? Adoção no Brasil é o assunto do NBR Entrevista Especial, que você acompanha a partir de agora. Para falar sobre o assunto, convidamos Walter Gomes, Supervisor da Área de Adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Olá Walter, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado Lírio, é um prazer enorme participar desse programa para discutir esse tema tão emocionante como é a adoção. Para começar a nossa conversa, primeiro vamos assistir a uma das campanhas de adoção do Estado de Santa Catarina, intitulada Laços de Amor. Eu conheci o Gabriel com dois anos e meio. Eu não tinha nem intenção de adotá-lo e já estava dizendo que eu não me iludisse, que ele estaria estacionado, que não falaria, que não andaria. Quando eu comecei a falar, aí eu comecei a falar, mãe. Eu acreditei no que o coração de mãe dizia, ele pode, ele consegue. Quando tu encontra uma criança com necessidades especiais, a gente sente que falta muita coisa, que precisa muita força, que precisa se desprender de tantas outras. Realmente um lindo caso, né, de amor incondicional. Bom, Walter, a pessoa que se prepara para adotar, ela também tem de estar preparada para ser bem aceita pelo adotado, não é mesmo? Com certeza Lírio. O princípio que norteia o processo de adoção é exatamente a preparação qualificada. Para que os vínculos de afeto se estabeleçam, é indispensável que o candidato esteja bem preparado, assim como a criança também. É importante que todos entendam que a lei prevê que a criança e o adolescente cadastrados para adoção, devam passar também por um processo de minuciosa preparação, a fim de que o encontro seja cercado de sucesso. E quais são as prioridades na adoção? A prioridade absoluta no processo de adoção é garantir o bem-estar superior da criança ou do adolescente acolhidos. É importante que as necessidades, tanto materiais quanto emocionais, dessa criança ou adolescente sejam sobejamente supridas. E que a família que a acolha possa estabelecer o bem-estar dessa criança ou adolescente como prioridade absoluta. As crianças especiais com deficiência ou alguma doença crônica, elas têm atenção especial no processo de adoção? Com toda certeza. Até porque existe dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 47, a previsão de que os processos de adoção envolvendo crianças com doenças graves, com deficiências severas, terão tramitação prioritária e célere. Portanto, é uma forma de garantir a criança com esse perfil uma prioridade dentro do contexto judicial. Se ela tiver irmãos, como é que fica a situação? Essa também é uma questão muito interessante. Nós sabemos que grande parte das crianças e adolescentes hoje disponibilizadas para adoção em todo o Brasil têm irmãos. E as famílias que, via de regra, se habilitam querendo o acolhimento de uma criança, não querem irmãos. E, por conta dessa preferência nacional, é que muitas crianças acabam permanecendo por muito tempo dentro de uma instituição de acolhimento. Nós temos casos de grupos de até seis irmãos cadastrados para adoção. O que nós procuramos fazer é sensibilizar as famílias para que o acolhimento se dê de forma conjunta, a fim de que haja conservação, preservação dos laços de fraternidade. Por isso que no ato de preencher, pode ter opção. Se tiver irmão, ela pode querer ter também. Exatamente. É importante que as famílias entendam que a lei claramente diz que deve-se evitar a ruptura dos vínculos fraternais. E que as crianças que fazem parte de grupos sejam acolhidas conjuntamente. A gente está falando aqui dos interessados em adotar, mas são, em média, quantas pessoas na fila de espera? Hoje, em nível nacional, nós temos quase 35 mil famílias habilitadas. Para um número que chega a próximos 5 mil crianças e adolescentes disponibilizados. Veja que há uma discrepância. Existem muito mais famílias querendo adotar do que propriamente crianças disponibilizadas. E o porquê dessa discrepância? O porquê dessas crianças vão ser acolhidas? Exatamente por conta do perfil dessas crianças. A grande maioria de disponibilizados no cadastro nacional é de crianças maiores, sobretudo adolescentes. E as famílias querem acolher crianças com perfis mais restritos. Com até 5 anos de idade, sem irmãos, saudáveis, crianças brancas ou morenas claras. Esse é o perfil geralmente? Esse é o perfil desejado pela maioria absoluta das famílias habilitadas. Enquanto que o perfil das crianças disponibilizadas é bastante diferente desse. Você vai ter crianças maiores. É preocupante o número de adolescentes. Quase 70% dos disponibilizados nacionalmente são adolescentes. E você tem um número extremamente reduzido de famílias que admitem a hipótese de adotar uma adolescente. Então, a dificuldade dos adolescentes serem adotados. Às vezes, a demora no processo pode ser um motivo para essa demora também, ou esse não desejo de querer adotar os adolescentes. Exatamente. É muito bom que as pessoas entendam que não é a justiça que cria entraves para que o processo de adoção tramite de forma mais rápida. Hoje, o que nós verificamos, Lilian, é que o perfil desejado pelas famílias não encontra adequação no perfil disponibilizado pelo cadastro. Nós queremos discutir o tema adoção de maneira que as famílias estejam considerando a hipótese, e a possibilidade de elastificar mais esse perfil, ampliar mais, admitir a adoção de crianças mais velhas, de grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde e, sobretudo, adolescentes. Para você ter uma ideia, nesse ano, no Distrito Federal, nós tivemos quase 35 adoções de crianças com até 5 anos. Não houve sequer uma adoção envolvendo o adolescente. E como o vídeo mostrou, o ato de adotar é uma ação de amor, mas requer responsabilidades, né? Responsabilidades, capacidade de investimento afetivo, paciência, tolerância, sensibilidade e, sobretudo, aceitação incondicional. Se não houver, por parte do requerente, essa predisposição de não apresentar qualquer imposição maior e de amparar de forma afetiva, não crítica, não só a criança, mas a sua história de vida, com toda certeza, essa adoção se cercará de sucesso. Um desafio de enormes dimensões, porque exige muita renúncia. Renúncia, abnegação, muitas vezes, colocar em segundo plano interesses pessoais, prioridades pessoais. A adoção só pode ter sucesso se a criança e o adolescente tornasse prioridade absoluta na rotina de vida da família. Agora, a gente tem que lembrar que as crianças e os adolescentes, nem sempre por estarem no abrigo, estão aptos a serem adotados, não é? É uma questão muito importante essa que você coloca. Nem toda criança ou adolescente que se encontra inserida no chamado ambiente institucional ou ambiente de acolhimento institucional, a expressão abrigo acabou sendo banida do estatuto da criança e do adolescente. A expressão que surgiu é instituição de acolhimento. A criança que se encontra nesse contexto, ela recebeu uma medida judicial de proteção em razão da violação de algum dos seus direitos fundamentais. E a prioridade, assim que a criança é inserida na instituição de acolhimento, é a deflagração do processo de reintegração familiar, que é uma exigência legal. É prioridade que a criança permaneça junto à sua família natural. Entretanto, a lei também sinaliza que, se não for possível, através do manejo de políticas públicas, a reintegração dessa criança à sua família natural, a mesma poderá ser cadastrada para adoção e apresentada a uma das famílias habilitadas. Mesmo porque é um processo muito complexo da destituição do poder familiar, só em última hipótese. Exatamente. O processo de destituição do poder familiar é de natureza contenciosa. Os pais biológicos terão direito a manejar recursos, embora a lei fixe o prazo de 120 dias para que o processo se inicie e seja concluído. Mas, na realidade forense do dia a dia, o que nós verificamos é que, muitas vezes, esse prazo é extrapolado. Nós temos processos de destituição do poder familiar que tramitam por 3, 4, 5 anos. E essa tramitação longa acaba resultando em prejuízo ao bem-estar superior da criança. Ela não volta à sua família biológica, nem tampouco pode ser cadastrada para adoção com a possibilidade de ser acolhida por uma família habilitada. Na sua opinião, quais são os problemas mais comuns que levam a criança e o adolescente a um abrigo, a uma instituição, como você falou aqui? São vários aspectos, são vários fatores, várias situações de risco que acabam se conjugando e que ensejam a necessidade dessa criança ser protegida através de uma aplicação de medida protetiva. Ela tendo que ser inserida em uma instituição de acolhimento. Os problemas que predominam são maus tratos dentro do ambiente doméstico, violências de toda sorte, física, emocional, abuso sexual. Muitas vezes, a dependência química em grau máximo instalada no ambiente doméstico é o pai droga dependente, é a mãe também dependente de álcool ou de outras drogas. Nós temos algumas situações em que as crianças são instrumentalizadas a favor da mendicância. Então, são situações que aviltam a dignidade dessa criança e é necessária a urgente intervenção do Poder Judiciário de maneira a preservar os direitos dessa criança ou desse adolescente. Bem, Walter, nós vamos fazer um pequeno intervalo. A gente volta já, já! Música Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, hoje conversando com Walter Gomes, supervisor da área de adoção da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Não são apenas os laços de sangue que unem pais e filhos, mas também os laços afetivos. É o que vamos ver agora no vídeo Adoção Tardia. Então, a gente sempre teve com a adoção um pouco desse caráter social, né? Tipo, bom, se a gente vai fazer, então vamos beneficiar aqueles que têm menos chance. Música 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 Eu sou a Luciana, mãe do Luiz e da Andreana. Eu sou a Suzy, mãe dos dois também. E tu? Quem é tu? Sou o Luiz, tenho cinco anos. Música 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 Ah, então tem a Hora da Família e a Hora da Historinha, são horas diferentes. Só que às vezes quando não dá a Hora da Família, fica junto. É. É, e quando não dá a Hora da Família e nem da Historinha, a gente já dorme rápido. Direto. É. O que que tu mais gosta de brincar na Hora da Família? Tents. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. É, o que que a gente jogou na última vez que toda hora tu pede? Não Esqueceu Pizzaria maluca Nossa brincadeira preferida Qual que é a comida favorita de vocês? Todas Todas E eu gosto de pimenta Também gosto Eu não gosto muito Eu não gosto muito de azedo Coisas azedas Eu gosto muito de azedo A Adri é muito parecida com a Mãe Lu E 2013 começou Por que a gente vai colocar Outras crianças no mundo Se já tem algumas precisando de mães De uma família Principalmente por se tratar de um casal de mulheres Que você passa por um processo Que é difícil De fertilização É caro Aí pensa em gastar todo esse dinheiro Para gerar uma vida Sendo que já existem vidas Precisando de família O sistema que faz a combinação Pais e filhos É um sistema frio Se tu diz 5 anos Ter uma criança de 5 anos em um dia Ela está fora do teu universo Ah tá Então 5 anos e 6 meses É Aí depois Ah 6 anos 7 anos Não, 7 anos 7 anos Existe muito isso De que Ah, eles são irmãos Eles se protegem Logo no início Assim Bem no inicio Isso é verdade Mas a partir do momento Que eles se sentem à vontade De casa São irmãos Como quaisquer dois irmãos Já brigam por espaços Já querem as suas individualidades Entre a gente entrar com o processo E conhecer as crianças Foram 10 meses E conhecer as crianças 13 meses 13 meses Uma coisa que nos perguntam muito Ah, mas e o fato de vocês serem duas mulheres Ninguém complicou Não, nunca se questionou absolutamente nada sobre isso Nem a pessoa que recebeu o nosso papel Nem a psicóloga que nos entrevistou Assistente social Não, isso nunca foi uma questão E a professora disse assim Ah, eu posso falar contigo um pouquinho Você pode, claro Sabe que eu fico impressionada Porque assim Se o Luiz não fosse preto Ele é negro Então, enfim É uma coisa que é evidente Ele é teu filho Ele é teu filho e da Suzy Porque assim Ele tem uma semelhança Então é uma coisa que transcende Assim A coisa da genética Do sangue Do, né Bom, antes tu te dá conta Que não é um filho adotivo É simplesmente um filho Né Que as ações deles Não decorrem do fato de ser adotado Mas porque são crianças Mais fácil fica a adaptação O que pode acontecer às vezes São os comportamentos acontecerem Numa faixa etária Que é um pouco diferente Você não espera que uma criança De oito anos faça tal coisa Mas talvez pra ela não ter feito Quando ela era menor Ela tá exercendo o direito dela Mais tardiamente E foi muito interessante O preparo da gente E da família Mais estendida, né Avós, tios, tias, primos, né Em que todos começaram A gestar conosco Ai, ficou até arrepiada Né Porque foi uma gestação, né Então quando os nossos bebês Que já eram grandes Chegaram Foi o nascimento Né E foi possível Enxergar neles Então no Luiz O renascimento deles Então Walter, você acredita Que há um preconceito Em relação A adoção tardia? Existe sim Um preconceito claro E que acaba Se transformando Num grande empecilho Para que mais adoções Ocorram As famílias Nacionais Infelizmente ainda Resistem A admitir A possibilidade Da adoção De crianças maiores Sobretudo adolescentes E há uma crença Que deve ser Desconstituída De que É muito difícil Uma criança mais velha Adaptar-se A um novo ambiente familiar Esse mito Deve ser combatido Porque O que vai garantir A plena adaptação De uma criança maior Uma adolescente A um novo ambiente É A qualidade afetiva Oferecida A ela O que nós percebemos É que se For um ambiente Onde o amor É disponibilizado Sem qualquer restrição Sem qualquer amarra Não há como Uma vinculação Se estabelecer É muito importante Que a cultura De adoção Seja norteada Do início Ao fim Pelo Princípio Do acolhimento Incondicional Quem quer ser pai Quem quer ser mãe Não pode estabelecer Muitas restrições Tem que apenas Oferecer amor E amor em abundância Às vezes a preocupação É com o histórico Emocional Daquela criança Mais velha Aquele adolescente Isso é um mito Nada que o amor Não possa resolver Com toda certeza É bom que as pessoas Entendam que Qualquer criança Cadastrada para adoção Carrega uma história Prévia De ruptura De vínculos Ela foi abandonada De alguma forma E uma das consequências Do abandono Sobretudo emocional É o surgimento De traumas É o surgimento De medos De ansiedades Agora Esses sintomas Podem ser Facilmente Revertidos Quando O amor É oferecido Não há como Você discutir A adoção Sem considerar A disponibilidade Plena Do amor Do afeto E quando Os interessados São casais Homoafetivos Não há Qualquer Óbice Qualquer impedimento Aqui Um casal Homoafetivo Ou um requerente Solteiro Homossexual Se candidate A adoção Eu vou até Exemplificar Aqui no Distrito Federal Lília Nós temos Desde 2006 17 adoções Homoafetivas Devidamente Consolidadas Elas foram Homologadas Cercadas De sucesso Todas Essas Adoções Homoafetivas Envolveram Acolhimento De crianças Mais velhas Ou seja Adoções Tardias E o que Nós podemos Verificar É que o Casal Homoafetivo Apresenta Uma Flexibilidade Maior Para acolher Crianças Que não São desejadas Por grande Parte Das chamadas Famílias Heterossexuais Admitem Esses casais Homoafetivos O acolhimento De crianças Mais velhas Grupos de irmãos Crianças com Problemas de saúde E é muito bom Que se diga Também Que a competência No exercício Da parentalidade Do ser pai Ou ser mãe Não está atrelado Não está condicionado A orientação sexual A orientação sexual Acaba sendo Um fator secundário Nesse contexto De exercício Dos papéis De pai Ou mãe Ou em relação A uma criança Atualmente Como está o processo De adoção De crianças E adolescentes No país Qualquer Cidadão Acima de 18 anos Que queira Adotar Pode procurar A vara da infância E juventude Da sua comarca O processo De adoção Tornou-se judicial Antigamente Era de caráter Administrativo É imprescindível Que o candidato Apresente alguns documentos Que são exigidos Por lei Como comprovante De residência Nada consta cível E criminal Atestado de saúde Física E mental Se for casado O documento Que comprova O casamento Ou união estável E ele tem que estar Ciente De que é Necessário Participar Previamente De um curso De preparação Psicossocial E jurídica Para adoção Que se tornou Obrigatório Também Esse curso É oferecido Pela própria Vara da infância Da comunidade É importante Que o candidato Também tenha Em mente De que além Desse curso De preparação Do qual ele Participará Haverá Uma entrevista Psicossocial Conduzida por Psicólogos E assistentes sociais Da própria Vara da infância E o porquê Dessas exigências Algumas pessoas Questionam É a necessidade De proteger Essa criança Que futuramente Poderá ser acolhida O sistema de justiça Procura atuar Com rigor Na avaliação Dessas famílias Que se candidatam A adoção Exatamente Em razão Do que eu já Pontuei A criança Cadastrada Para adoção Carrega Uma história De profundo Sofrimento E é importante Que a família Que vier Acolhê-la Possa acolhê-la Com toda segurança Evitando assim O risco Da chamada Devolução Que é Uma tragédia Adicional Na vida emocional De uma criança Já abandonada Pela família biológica Que já vem De uma frustração E evitar De se ter outra Exatamente Por isso Da importância Do preparo O segredo Para o sucesso De qualquer adoção É a preparação Cuidadosa E qualificada E o que fazer Para agilizar O processo Que chega Até durar Cinco anos É o que Eu já também Mencionei Às vezes O que Emperra O deslinde Rápido Do processo É a existência De um processo De destituição Do poder familiar Que ainda está Incurso E isso Dificulta O encerramento E a liberação Plena De uma criança Para Conviver De forma adequada No novo Ambiente familiar Os estrangeiros Eles podem adotar Os brasileirinhos Ou é muito difícil Podem adotar Agora é bom Que se frise A adoção internacional É a exceção Da exceção A possibilidade Da família estrangeira Adotar Desde que Dentro do processo Da criança Haja a comprovação Tácita De que Houve Tentativas De inseri-la Em família nacional Sem sucesso Então se não Há um candidato Nacional Disponível Para aquela Criança É possível Que ela seja Disponibilizada Para adoção Internacional Então a adoção Nacional Ainda é prioritária Em relação A internacional Exatamente A adoção Internacional Só será Cogitada Se não houver Qualquer possibilidade Daquela criança Ou adolescente Ser adotado Por uma família Nacional O apadrinhamento Afetivo E a adoção São conceitos Diferentes Diametralmente Diferentes O apadrinhamento Afetivo É na verdade Uma programática De aproximação Meramente afetiva Entre um candidato Que não tem a Preteção de adoção Em relação A uma criança Que está Em um ambiente Institucional E que não Usufrua Da perspectiva De adoção O apadrinhamento Afetivo Objetiva Apaziguar Mais o sofrimento Emocional Dessa criança Ou adolescente Sem perspectiva De adoção Enquanto que A adoção É na verdade O investimento Na constituição Do fator De filiação Entre o candidato E a criança Que resulta Na liberação Definitiva Da criança Do ambiente De acolhimento Institucional Bom Walter Muito obrigada Pelas explicações No NBR Entrevista especial E até uma próxima oportunidade Muito obrigado É um prazer participar Desse programa Bem outras informações Na página do Tribunal de Justiça Do Distrito Federal E dos Territórios E para rever essa entrevista É só acessar O nosso canal No Youtube Obrigada pela companhia E continue com a gente E continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal E como é a Alexandre E que eu gostaria de repetir Legenda Adriana Zanotto